Isso aqui é um jogo chamado Half-Life Alyx Então vamos começar o novo, né? Começando o Lentanglers Dificuldade normal, né? Comentário off, start game Accept, game is lost Então vamos carregar um novo jogo aqui Half-Life Alyx É um jogo, ele recria um ambiente tipo um Blade Runner Que é absolutamente perfeito, né? Então a gente consegue fazer tudo Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Eu tô com os dois controles na mão, né? Quando ele entrar aqui, a gente vai ver isso aí Então deixa ele carregar o bicho aí Pra vocês virem achar o chão É um negócio muito perfeito, né? Muito perfeito aqui Daqui a pouco ele vai entrar aqui no cenário, né? Tá carregando aí, bicho É que esses jogos às vezes são grandes Muitos programas em VR Tem alguns gigabytes Os menores tem 5, 6, alguns tem 20, 30 Então você precisa de um HD grande aí Então você precisa de um HD grande aí Porque eu tô com um HD de 3.0 externo Esses programas tô rodando externamente Com HD USB 3.0 externo Sem ser SSD Nada disso É... Talvez com o SSD, ó Press Trigger Então, vamo lá Beleza? Tá bom, essa aqui Pronto, gente Deixa eu ver lá E aí É... Simples O único colapso da sua tabela Da marca de Helixless 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 Da 19 Filiação Resistência Humana É... Atribuição doente E reconhecimento Doente Parcerá É... Um somente Que Um somente O A gente vai pegar um segundo tempo. O segundo tempo... O segundo tempo. E você fazer uma perfeita. O segundo tempo. Vai, vai. 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 A gente consegue fazer qualquer coisa. Vai, vai. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 Alix? A CIDADE NO BRASIL 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 Onde está meu pai? Hello? Onde está meu pai? 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 Má e o que está a vida? Aconteçam os luces. Alex, você está lá? Você tem que se mover. Russell, eu estou em um acidente. Eu sei! Eu estou com você, mas, technically, não é um acidente. Você tem que se mover. Espera, onde está o pai? Ele está bem. Fala o drone. Então, o pai está na frente, certo? Sim. Não, para ser honesto, não está. Mas... Ele é um acidente. Você me? Bem, eu não tinha ideia de saber quem estava em que vence. Então, sim, o resultado foi o que eu saí para você. Do we know where they're taking it? A criminal holding. E então, quando eles realize que ele foi um acidente, foi um novo prospect. Mas eu já estou trabalhando para o que ele voltou. Você está perto de meu lado. Você está seguindo o drone. Eu vou saber o que você está fazendo. Russell, o que vocês estão lá atrás? That's a crazy sense. Eu não sei. São apenas... Blurry pictures of a... building. Um amounts de citadel? Um... Não, não é algo algo. O que você está tudo bem, eles vão matar quem viu a pessoa. E por quem conhece a pessoa que saiu a pessoa. Um... e a sua dad. Russell, Just hang on. I'm almost there. Alex, everything's not out for a second. I'm off at the headset for the O.C. Can you see my drone? Is that okay? Sure. Yeah. I'll be there in a minute. 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 Amém. Alex! Great! Okay, let's... Wait. I'm trying to... Nope. It exploded. I'm fine, by the way. Right. Good. Let's see. It has the name. Russell. They've got Dad. I know. This... This is bad. You've been doing it. They're gonna find out what he knows, and then... Yeah, they're gonna kill her. Oh, God. But... The good news is... We've got something they don't. Which is? My plan to get him back. Great. Let's hear it. Now, pretty soon they're gonna realise that your Dad is not gonna talk. And when that happens, he's off to have his brain sucked out. Russell. Potentially. Maybe not, though. I mean, they could just drill and stuff. Oh, yeah. Still your Dad. Right. Well, what they will do is take him by train from here. This is Eli to Nova Prospect. I bet he gets on that train. That's it. Ready? Not necessarily. Grab something that represents us. Anything will do. Anything will do? Anything will do. Sim, 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 sim Ok, é você. Eu achei que você disse nós. Bem, um de nós, me, vai ter que ficar aqui para o plano de trabalho. Ok, bem-vindo. Só fora, há um outro trem que também leva de City 17 para o Quarantino Zone. Ok. Os dois treinos intersecte aqui, em Fairview Junction. Você pode pegar o seu treino, você pode chegar lá para o seu treino, e o Hackerton Controls. Ele vai me levar o sistema. Se o treino vem a volta, você vai lidar com a coltbine situação, e vai te dar de volta. Ok. Então, onde está o treino eu estou? Out the back, through the yard. Se é decomissionado, eu acho que eu posso ir para o seu treino. Oh, e você tem um peiro de Russells no caminho. A Russells? A gloves, Alex. Você sabe, a gravity gloves. Eu tenho um set por lá. Você pode calibrar eles por aí. Você pode fazer isso, Alex. Você conseguiu isso, não você? Eu disse que você pode fazer isso. Porque nós temos que fazer isso. Eu digo que ele é um prévio que você, eu quero gostar de agora! Eu me falo que você vai fazer isso. Eu falo você todo. Eu falo você tudo. eu falo que você não está melegado. Eu falo você... Eu falo que você não está melegado. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é?